Música Senhoras e senhores, mais uma vez o Masbá veio pra rua, tá ligado? Porque a gente quer botar a galera pra falar, pra cantar e pra apagar mico principalmente A gente subiu a serra, veio até Gramado na Rua Coberta, onde tá rolando a Feira do Livro Então, pela lógica, quem gosta de livros e tal, deve ter algum conhecimento, tá ligado? Bora com o Que Esquisito Música E pra começar o Que Esquisito de hoje aqui em Gramado Uma Friaca Louca, velho, menos 42 graus Seguinte, cara, complete a música comigo e canta assim, ó Perdi meu amor no paraíso E tudo que eu tenho, não, dou tudo que eu tenho por um aviso Tudo que eu tenho? É o que eu preciso? Ai, não sei, não sei, cara, não sei, velho Só os dois juntos Eu gosto da dancinha dela, a dancinha é o que ganha, tá ligado? Não sei cantar, então eu vou ficar dançando aqui o resto do dia Perdi meu amor, não sabe o resto dela Que hora que a gente vai lá achar ele? O paraíso ou o amor? Os dois Pois é, cara, se alguém achar o paraíso e o amor aí, tamo procurando Avisa pra gente Te manda e-mail E agora, o que eu vou fazer? Estou aqui, nesse lugar Sozinho aqui, com você E mais uma perguntinha no que o esquisito Capela é o coletivo de quê? É o aglomerado de quê? Opção A, macacos Opção B, igrejas Opção C, velas Igrejas Igreja A mistura de igreja com Isabela Igrejas Ah, então eu vou em velas, então Também não, é macaco Como são chamados os apreciadores de vinho? Cara, tu tá em gramado, tem que saber, tá ligado? Sou mulher? Não sei Você sabe? Não sei, o que tá escrito aqui? Eu não vou te responder Ótima tática essa, tu sabe? Então tá, se tu sabe, eu não vou responder pra ti Fácil assim, né? O vinhólogo O bêbado também, né? Hã? O bêbado, bêbado Pode, não, isso é de cachaça, não É cachaceiro Seguem as perguntas aqui na nossa feira do livro de gramado Porque seguinte, cara Qual o significado da palavra ruar? Ruar Oh my God Ruar, ruar Ruar É um verbo, né? Ruar Tá E pra ruar? Ruar Sair sem destino Legal Aí, tá vendo? Vivendo e aprendendo E pra encerrar, então Complete a música com esse baixinho, cara Bora fazer a cantoria no Co Esquisito Que fala assim, ó Eu, você, dois filhos e um cachorro Um edredom Um filme bom num frio de agosto Num edredom No frio de agosto Oh meu Deus Não Eu, você, dois filhos e um cachorro Em algum lugar Vivendo ali Lá no paraíso Botemos continuar E aqui eu vou parando Luan Santana é muito melhor do que a tua versão, querido Muito melhor Ai, cara O cara foi lá e me disse que quem gosta de vinhos é o quê? Não, por favor Sommelier? O que que é isso? Tava errado, cara Não, tava errado, mas a palavra é muito bonita, cara Então é o seguinte Pelo conjunto da obra Pela tua cantoria também, tá ligado? Nossa, eu tava... E por ser um cara tão cúmpo Tava péssimo isso, não Tava péssimo isso, cara Até porque é o seguinte Eu quero muito que mudem agora O apreciador de vinhos é um... Sommelier Eu sei que tá errado Não, mas tudo bem, tudo bem, cara Então é o seguinte Já que tu foi tão bem no nosso cliente Eu tenho um presente pra ti Que tipo de presente? Pode ser, fica feliz, cara, com o presente É que nem cavalo dado, cara Não se olhe os dentes Eu tô vendo, vai me dar dívida pra pagar aqui Aham Sabe o que é uma boa ideia? Ninguém trouxe o presente dele Vocês não pegaram nada pra ele, sério mesmo? Que história é essa, cara? Não pegaram um presentinho pra ele Cara Ah, melhor que nada, né, velho? É um alfajor Pelo conjunto da obra, é Acho que teve um esforço pela pagação de mico E podia ser algo um pouquinho melhor, mas tudo bem Tipo o quê? Uma bala? Uma barra de chocolate Uma barra de chocolate, é Uma barra de chocolate, é Não, a produção foi bem legal comigo Uma barra de chocolate, uma garrafa de vinho, mas tudo bem Desculpa a vergonha, é que eles esqueceram de comprar teu presente Ah não, tudo bem, tudo bem É que eu acho que tua performance não valeu um presente Como assim, cara? Mas pode não